Oi, esse é o DJ GD Beat, o cara que tá lançando A novinha caiu pra base, deu sem perguntar o nome Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Hoje tu é meu homem, e eu sou tua piranha Hoje tu é meu homem, e eu sou tua piranha Tu chupa a minha celeca, eu como a tua piroa Tu chupa a minha celeca Tu chupa a minha celeca Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Quem foi que comeu? Foi a tropa da Marconi Hoje tu é meu homem e eu sou tua piranha Hoje tu é meu homem e eu sou tua piranha Tu chupa a minha cereca, eu mamo a tua piroca Tu chupa a minha cereca, eu mamo a tua piroca Tu chupa a minha cereca, eu mamo a tua piroca Esse é o DJ GD Beat Uh 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 Obrigado.